Bluster Orange por fora, Atheas, partida para o segundo par do programa. Elmo saiu apurado pelo Jock, vai para a dianteira com o Hulu Times pelo lado de fora, correndo no segundo lugar. Enquanto isso, há uma briga pela terceira colocação, vai carregando lá por fora. Lira Ogérdia tomou a terceira do Mitrache em quarto, Divago Silent corre no quinto lugar. Enquanto isso, quem avança muito lá pelo lado de fora é Bluster Orange, já buscando o quarto e terceiro dos rares. o Mitrache depois, Divago Silent, vão logo a seguir, a seguir aparece o Fragolone na última colocação. O Ayo de Promes, já vão cruzando a seta dos 800 metros finais e Elmo vai ser atacado pelo lado de fora, pelo número 4, Hulu Times. Hulu Times atacando a Elmo, enquanto o Lira Ogérdia vai no terceiro lugar, conforme a última curva e já entram pela reina final. Elmo por dentro, pelo lado de fora, Hulu Times, Hulu Times dominou, tirou a cabeça. Lira Ogérdia saiu para fora na trocada de mão e começa a carregar e vem atrás do Hulu Times. Hulu Times e Lira Ogérdia, enquanto o Elmo não se entrega na briga pelo segundo lugar. Cruzaram os 400, o Ayo de Promes quer espaço. O Ayo de Promes começa a arrancar pelo lado de fora, mesmo amanheirando, ele vai carregando pelo lado de fora e vai atacar a Lira Ogérdia na ponta. Hulu Times, Hulu Times é o ponteiro, tem a vantagem do meu corpo, o corpo inteiro vão passando pelo painel. Hulu Times na poda, Star Wars toma a dupla, aliás, o Lira Ogérdia toma a dupla, cruza a faixa final. Está aí o resultado no segundo lugar do programa.